Vamos ouvir. O que esses esforços estão te dando em termos de opção para a sequência da Série B? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o Dia dos Pais, né? Nós que trabalhamos, não só nós que trabalhamos futebol, mas todos que têm esse trabalho de ficar distante das suas famílias, das pessoas que nós amamos. Eu tenho o meu pai como uma referência, um exemplo de homem, caráter, conduta. E com certeza hoje eu estou iniciando a minha carreira de treinador. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou graças ao meu pai. Então, mandar um beijo para ele, agradecer a ele por tudo. Dizer que eu amo ele e que ele é tudo para mim. E parabenizar todos os outros pais também. Eu sou, agora eu sou pai também, né? Então, assim, mesmo aqueles que perderam seus pais, né? Muitas vezes não foram nem criados por eles, mas todos nós temos pessoas importantes em nossas vidas, que foram importantes, que acumularam essa situação de pai. Então, parabenizar todos pelo Dia. E sobre os reforços, lógico que é muito importante. Era uma necessidade, uma reposição do nosso time. O Adson, quando me procurou, nós conversamos sobre a possibilidade. Nós temos um departamento de futebol muito bom, aqui onde está sempre monitorando. O Atlético de Goianês é uma equipe que é conhecida no mercado por sempre formar bons clubes, né? De captar no Rafael hoje, junto com os meninos que lá estão. Então, fazem esse trabalho muito bom, o David e o Luiz também. Então, assim, e a gente conseguiu essas reposições, que foram importantes, que participaram. Mas não só eles, né? A gente começa a ter opções, jogadores que não vêm entrando. O Dodô hoje iniciou a sua partida como titular. E é bom, é bom que tenha dúvida, aquela dor de cabeça boa para o treinador. Todo treinador quer ter dois, três jogadores do mesmo nível pela posição. O nosso time já era bom, por isso eu aceitei o desafio. Eu falei isso na minha chegada. E com a chegada dos reforços, a gente ficou ainda mais forte. Então, assim, parabenizar os atletas pela vitória. E parabenizar a preparação física. O Junão, o Jorge, todos que... O Diego, o Diego também. Um time muito bem fisicamente. Um time muito bem fisicamente. Infelizmente, a gente tem aumentado o volume de jogo sempre nos finais dos jogos. Foi assim, no empate, na minha estreia, a gente conseguiu os gols no último minuto. Não foi assim, foi diferente na situação do CRB, porque a gente acabou tendo a expulsão que dificultou essa nossa reação. Mas, mesmo assim, fizemos um gol. Na última bola lá, praticamente, diminuímos o nosso prejuízo. Então, isso é importante. O importante é a gente estar bem fisicamente, parabenizar todos os profissionais que aqui já estavam e que me deram as condições de entregar um time muito bem fisicamente. Então, com certeza, isso vai nos ajudar. Eu queria falar outra situação. Nós tivemos um turno inteiro, né? Apenas uma vitória fora no primeiro turno. Agora, já temos dois jogos fora e já temos uma vitória. Então, já igualamos a marca do nosso primeiro turno, que é muito importante. A gente sabe que é difícil vencer fora de casa. e a gente consegue uma vitória muito importante aqui, sem sofrer gols, que era uma situação que estava nos incomodando muito. Nos últimos três jogos nossos, nós sofremos seis gols. E hoje, por coincidência, não sofremos gols. E a gente conseguiu vencer. Lógico, quando você fala, você pode vencer sofrendo gols, como foi o 3x2. Mas é bom a gente ter estancado essa situação de sofrer gols em todos os jogos. Agora temos mais um adversário difícil. Descansar, uma viagem casada. Vamos ter duas dessas. O retorno é mais difícil para a gente. Porque nós vamos ter duas casadas dessas. Mas já começamos bem a primeira, com 50%. Vamos buscar, com todo respeito, o nosso próximo adversário. Vencer também, para a gente voltar com 100% de aproveitamento nessas duas viagens casadas. Jair, primeiramente, feliz dia dos pais aí. Você colocou muito bem no início da sua fala. Obrigado. Da Rádio CBN. E queria que você falasse também a respeito dessa situação da defesa. Porque além de não tomar o gol, outra marca importante, o Atlético vence depois de muito tempo duas partidas consecutivas. E o gol do Atlético, ele nasce de uma jogada construída por um zagueiro. Uma bola longa ali no final, um lançamento do Luiz Felipe, que foi muito bem no jogo. O Lucas Esteves Scorandi e o Matheus Peixoto fazendo gol. A importância disso também, né, Jair? Dessa segunda vitória consecutiva e da zague, além de não tomar o gol, ainda ajudou construindo lá do campo de defesa. Verdade. Bem colocado. Eu tinha esquecido dessa situação, né, de ter vencido duas consecutivas. Fora que nós só tínhamos conseguindo uma no turno. Já temos, já igualamos o nosso turno, então é importante. Ah, é bom, né, quando você... A gente tem jogadores que a gente conhece. O Luiz foi meu atleta no Santos. Então, era um cara que eu tinha muita confiança. E aqui convergiu, porque o Atos também o conhecia, já tinha tentado trazê-lo outras vezes, junto com o Rafael, né. Então, a gente conseguiu, convergimos nessa ideia. E ele veio e já chegou jogando. Quando eu liguei pra ele, eu até me surpreendi, eu brinquei com ele, porque ele tem sete anos de Santos. Eu falei, pô, você deve gostar bem da cidade, porque você não sai daí. Ele, não, mas eu quero sair. Os caras que não me liberam, enfim. E aí, quando a gente conseguiu trazê-lo, já que o Santos tinha contratado mais zagueiros, e ele chegou pra nos ajudar. Assim como o Lucas, assim como o Dodô, assim como o Peixoto, né, que conseguiu fazer já um gol importante pra gente. Três pontos. Três pontos em qualquer campeonato valem muito. Então, assim, fico feliz por a gente ter conseguido trazer esses jogadores que acabaram crescendo. Isso aumentou a competitividade interna, já que você olha pro banco e tem jogadores do mesmo nível. Então, assim, a gente gera essa competitividade interna, o que acaba, que ajuda a gente também a conseguir vencer os nossos jogos. Boa tarde, Jair. Aqui é o Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Feliz Dia dos Pais pra você. Me permite aqui uma, duas em uma. Em algumas oportunidades, você, nas entrevistas, disse que o Atlético precisava encontrar o equilíbrio, né, ataque, a defesa, e hoje o Atlético não sofreu gols e conseguiu a sua segunda vitória consecutiva. Hoje, dá pra dizer que o Atlético encontrou o equilíbrio? E a segunda é, o Matheus Salles, qual importância, trato que ele tem pra você no seu time, o ideal, o 11 do Atlético, para a sequência da Série B? Olha, eu sou um cara que eu não me prendo a sistemas e trato de todos os jogadores com a mesma importância. Vou começar pela última, o Salles, um atleta que trabalhou comigo ano passado, me ajudou bastante. Mas nem por isso os atletas que trabalharam comigo levam vantagem nos demais. Todos têm, eu trato com a mesma, da mesma maneira, o Raul entrou muito bem no jogo. E essa competitividade que eu falei no início, cara, eles vão, um estar acelerando o outro, e aquele que a gente achar no melhor momento de iniciar vai começar a partida, e aqueles que entraram no jogo, durante o jogo, também vai nos ajudar, entendeu? Agora, a palavra é muito legal você ter usado isso, né? Eu estava até falando com o Emílio aqui, da importância de ter equilíbrio, e a gente conseguiu. A gente conseguiu nesse jogo, lógico que é muito cedo ainda, né? A gente tem muitos jogos pra acontecer, muita coisa pra acontecer, mas era uma coisa que nos incomodava. A gente não pode com a qualidade que o nosso time tem, nos últimos três jogos, sofrer seis gols, né? Então era uma coisa que vinha nos incomodando, e agora a gente conseguiu estancar essa situação de tomar gols e ainda mais voltar a marcar, né? Que nós somos uma das melhores equipes da competição, é verdade, mas a gente também tinha uma das equipes mais vazadas, então, assim, a gente buscar esse equilíbrio que a gente está muito mais próximo da vitória também. De nada. Feliz Dia dos Pais de novo pra todos. Papo dos Técnicos. Oferecimento Vedacil. Papo dos Técnicos. Oferecimento Vedacil.